Então, o Gabriel perguntou aqui, a minha dúvida sensei é sobre uma placa que eu vi num vídeo, estava escrito de Tenshawa Orite, mas me bateu uma dúvida cruel, uma dúvida muito cruel, se o correto não seria de Tenshawa Orite. Então, a questão aqui é que esse uá não é um uá de tópico, necessariamente, mas é um uá de destaque, de realce, e esse uá costuma ser incluído nas frases de modo geral para poder destacar uma coisa que precisa de destaque por ser importante. Provavelmente, essa placa, ela estava num lugar onde as pessoas têm que descer da bicicleta para passar, você não pode passar em cima da bicicleta, não pode porque é perigoso, etc. Aí, se coloca desse jeito, eu vou colocar aqui, em vez de você falar de Tenshawa Orite, você fala de Tenshawa Orite para poder dar destaque à palavra bicicleta, dar destaque à palavra bicicleta. E isso não é uma coisa que unicamente acontece com esse caso, com a partícula o. Isso acontece, esse uá sendo usado com destaque, acontece com outras partículas também. Eu vou dar aqui alguns exemplos, por exemplo, Quer dizer, no lobby, no lobby não tem jidoran bike. O que é que eu estou querendo dizer com esse ni-wa? Se eu falo somente robini, robini jidoran bike-wa arimasen. Se eu falo somente isso, eu quero dizer que não tem de doran bike, não tem maquininha de venda automática no lobby. Mas quando eu coloco robini-wa, eu posso estar dizendo que em outros locais daquele prédio tem de doran bike. É como se eu estivesse falando, no lobby não tem. No lobby não tem. Quando alguém pergunta assim pra você, se alguém te perguntasse, tem máquina de venda no lobby? E aí você fala, olha, no lobby não tem. No lobby não tem. E aí você vai pensar, ah, então tem em algum lugar. Por aqui, essa pessoa que me disse agora que não tem no lobby, vai me dizer agora que tem em algum outro lugar. Talvez ela não saiba, mas ela está dizendo justamente o que você falou. Especificando que exatamente no lobby não tem. Exatamente isso. Aí a gente pode usar com outros. A gente pode falar, Geki-jo... Acho que não falaria ser desse jeito. Mas... Deixa eu colocar uma... Deixa eu mudar. Inshoku pra denwa. Geki-jo no na-ka-de-wa, denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Geki-jo no na-ka-de-wa, denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Quer dizer, não faça telefonemas dentro do teatro. Geki-jo no na-ka-de-wa, denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Olha só, nós temos o wa metido em dois lugares aí, né? Com o de-wa, né? Geki-jo é o teatro no na-ka, dentro do teatro. Geki-jo no na-ka-de-wa, denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. O correto, normal, seria denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Mas é pra dar esse destaque maior. Denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Geki-jo no na-ka-de-wa, denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Não telefone dentro do teatro. Não faça telefonemas dentro do teatro. O quando normal seria Geki-jo no na-ka-de-wa, denwa-wa, shi-nai-de-kudasai. Seria sem o wa aqui e com o aqui. Mas, no caso, esse é o wa do destaque. Uma outra que você coloca é New York. New York-e wa ita-kudo-wanai. Olha só. Em vez de você colocar aqui, New York-e wa ita-kudo-wanai. Eu coloquei o wa junto com o e e eu substituí o ga pelo nai. Quando você usa o wa aqui com o e, ele fica junto. Quando você vai usar o wa com o ga, ele vai ficar substituindo, né? Que nem ele faz com o. Uma outra que é bem fácil de ver é quando a gente usa com o suki. Principalmente pra contraste de uma coisa com a outra. Por exemplo, eu não como fruta, mas eu como legumes. Então, eu gosto de legumes, mas não gosto de fruta. Kudamono wa kirai desu ga, yasai wa suki desu. Eu não gosto de... Eu odeio frutas, mas gosto de legumes e verduras. Kudamono wa kirai desu ga, yasai wa suki desu. Então, eu estou substituindo o ga pelo wa para dar esse contraste. É muito usado quando a gente tem duas coisas opostas. Eu gosto disso, mas não gosto disso. Eu sei isso, mas não sei aquilo. É bastante usado desse jeito. Até que é bem fácil, né? É só você lembrar os que você substitui e os que você não substitui. O o, ele vai virar... O o vai virar o a. O ga vai virar o a. O e vai ficar e o a. O ni vai ficar ni o a. O de vai ficar de o a. A gente coloca no lugar esses dois aqui. E esses aqui ficam juntos. Bem fácil, né? Quando você quiser dar algum destaque. Ou quando você quiser fazer assim, contraste, né? Esse sim, esse não. Esse gosto, esse não gosto. Essas coisas assim. Tudo bem? Deu para entender, Gabriel? Aí, ó. Bom exemplo. Ichigoanaino. Exato. Quê? Não tem morango? Ichigoanaino. Sim. Auchinaino. Já?